Produção e mixagens do Balde Sacana, eventos para todo o Brasil. Hoje não, amanhã se você quiser, você me procura, sabe? Aí eu vi... É uma troca. Sim, exatamente. Me perdoe, realmente, porque depois que eu senti... Sabe por que, tipo assim, meio que... E eu aceito suas desculpas, porque eu fiquei meio... Porque, tipo assim... Pra mim, religião também é uma coisa muito séria. Sim, tipo assim, tanto que em religião a gente não discute. E pra conversar, você tem que saber conversar, aí meio que tu não fez nenhum dos dois. Tu brincou, tipo assim, tu fez uma parada pior ainda, tá ligado? Ainda mais com o... Mas eu não tava entendendo, o que eu quero que você entenda, só um segundo, desculpa te interromper. Não, claro. Porque a gente tava aqui num contexto. Sim, mas eu entro pra casa. Aí quando a gente... Aí vocês já estavam lá, entendeu? Sim, por isso que eu perdi super perdão e tal. Sim, mas aí... Eu não sabia exatamente o que vocês estavam conversando. Você, você, você... Na parada de brincadeira, você é tipo... Quando você começa a brincar, tu vai, fica com tudo e tal. E isso, às vezes, é muito legal, porque às vezes a pessoa tá triste e a pessoa fica animada. Tipo igual o meu irmão que enxabou, idiota, papai. Parece que rola. Eu fico até meio assim, porque... Cara, pra mim, Jesus é uma pessoa muito importante, sabe? Pra mim tem uma parada muito significativa. Só que depois eu entendi pela... Pela marinava que você tava brincando, Pedro. Mas antes, eu tipo... Desculpa, é óbvio, porque quem sou eu? Não sou Deus pra te julgar nem nada. Só que na situação de... Eu estava preso. Tipo, se você brinque e eu tô aqui... Tipo, eu não ia achar muito legal, mas eu ia falar, beleza. Mas tipo, eu tava ali. Tava tenso, tá ligado? Sabe? Tipo... Tava... Tipo assim, tu brincou, sabe? Eu não sou espírita, mas eu me senti por quem é. Tipo... Tchau, tchau.